A gente fundou Abramos em 13 de maio de 82, então completamos aí 40 anos de atividade de direito autoral, começamos com um pequeno grupo de artistas, de músicos, e grupo que foi crescendo ao longo do tempo, eram só músicos, depois os músicos também eram intérpretes, vieram os intérpretes, que também eram autores e tinham suas editoras e produtoras fonográficas, e assim, aquele pequeno grupo que começou com menos de 200 artistas, hoje são 130 mil titulares de direito autoral na Abram. A gente faz outras áreas, a gente tem a dramaturgia muito forte, nós fazemos as artes visuais também, pintura, escultura, fotografia, web design, arquitetura, e foram áreas que a gente foi agregando, porque quando a gente consegue ser uma multissociedade, abrigar todos os aspectos da arte e todas as modalidades, você recepciona melhor os titulares, eles se sentem confortáveis de estar abrigados em tudo quanto eles fazem em termos artísticos. Isso é muito importante, porque se você não se protege, você perde sua obra. Assim, você ter uma associação do porte da Abramos significa que sua música não está perdida, né? Você tem uma, você cria a sua identidade ali musical e você com certeza você vai ter o retorno e minha música toca no mundo inteiro. Uma vez que a música está no mundo, ela literalmente ganha o mundo e assim, você tem uma instituição que faz, que consegue ter esse controle para você, né? Que te dá, traz as informações de forma segura, de forma confiável, principalmente. No começo desse ano, nós fomos eleitos para um board internacional da SCAPER, que é a Confederação de Intérpretes e Músicos de Sociedade de Gestão e a partir daí nós passamos a ter uma atuação muito forte na defesa dos repertórios dos brasileiros no exterior, tanto quanto defender o repertório dos estrangeiros aqui no Brasil, que a gente representa. Eu queria felicitar a todos os brasileiros e dizer que as suas obras são bem aceitas em Angola e eu acho que também há angolanos que as suas obras são aceitas aqui. Então, é dizer que há esse intercâmbio cultural, este Brasil, África, Angola e outros países que podem contar com a UNAC e que a Abramos também faça o mesmo aqui para os angolanos. É fundamental, é interessante que a Abramos trabalha acolhendo a obra de compositores do Brasil inteiro e do mundo inteiro. A Abramos hoje é o nosso parceiro principal, eu digo, não só de negócios, mas de soluções. A Siri hoje, de fato, é uma empresa de solução musical e a Abramos, ela chega de fato e agrega muito sobre ser uma sociedade arrecadadora e ser, de fato, simples e objetiva de mostrar para o artista onde ele precisa fazer as coisas. A Abramos está com um sistema operacional muito forte na internet, que eu consigo, através dela, eu tenho o cadastro de todas as minhas músicas, eu sei onde ela está tocando, onde ela não tocou e eu consigo movimentar isso de uma forma muito rápida. Sim. Através do portal da Abramos. E sem a Abramos, jamais conseguiria fazer isso. E a gente participou da criação de uma ferramenta chamada VRDB. É um repertório, uma base de dados virtual de repertórios, em que você identifica por códigos específicos e por numerações específicas, tudo quanto se executa no mundo inteiro. E, a partir daí, você consegue identificar o que há de execução no exterior, exatamente com a finalidade de buscar os direitos que estão no exterior dos titulares brasileiros. Eles vão até para outros países pegar tudo que saiu daqui, que americano, grego, o que for, levou. Então, eles vêm e daqui a pouco você vê no seu pagamento aquilo que você achou que estava perdido. Então, a Abramos hoje, para mim, hoje é muito, muito bacana, é confiável. Para a gente é super importante ter parceiros como a Abramos, para a gente poder, de fato, conscientizar o artista, para que ele possa ter a arrecadação dele e possa ter todo o seu cadastro ativo, para que o ECAD corra atrás disso, para ele poder receber. E cada etapa dessa engrenagem, ela gera uma receita, ela gera um direito que você tem enquanto artista, enquanto produtor, enquanto intérprete, enquanto músico. E a gente precisa estar num lugar, como o Pio falou, que a gente sinta em casa e que realmente faça valer todos os nossos direitos, nos garanta o nosso direito. Mais uma vez, a Abramos com uma grande importância na minha vida, porque sempre vem possibilitando mostrar o nosso trabalho e proteger a nossa obra. É uma associação que leva o direito autoral a sério. Direitos autorais, a gente lembra da Abramos. O que te levou a Abramos? A seriedade, o cuidado com o artista, com o músico, com o compositor. E a família Abramos, como sempre, me abraçou e estamos todos aqui hoje na nossa casa. Eu acho que a missão da Abramos é essa, né? É trazer com que os artistas tenham uma vida digna. Os autores, os intérpretes, os músicos, as editoras que participam fortemente dessa cadeia produtiva, os produtores fonográficos, que todos se sintam abrigados e amparados aqui na Abramos. Ninguém mais que a Abramos para dar esse abraço, né? Para acolher a gente. Todos os associados são tratados com esse mesmo acolhimento, então a gente se sente muito feliz. Parabéns a esse trabalho que vocês fazem. É um prazer sempre participar da Abramos, né? Porque tem correspondido sempre a expectativa de todos os compositores, e isso é muito importante. E com a Abramos a gente está, sim, super satisfeitos. A Abramos a gente está, sim, super satisfeitos.